S.J. Notícias direto da base do comandante Mãe de Deus, corredor da folia Olha quem está cantando aqui Junto com esse grupo de pagode maravilhoso Nada mais novamente que David Brasil Mãe de Deus, corredor da folia Mãe de Deus, corredor da folia 1 à 1 Sou um jogo que não se vai fazer Sou uma botaria Eu não me engano saio Eu não me sugo pra ele Sou uma botaria Sou mais uma botaria Sou uma botaria Sempre se venda no meu bem Sou uma botaria O Jacaré é o GRD Sou uma botaria Eu não me engano Sou uma botaria E essa aqui dele não me conectava Espresso no húbito do mundo Com o trono vai junto pra você Contra a minha Com essa caixinha Veja a minha primeira Só não vamos atrair É mais virada Eu vivo de uma folha sem vergonha Eu tô com a minha igreja 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse é o Carnaval do Maranhão, corredor da folia, Madre Deus, direto, SJ Notícias, direto da base do comandante, Madre Deus, São Luís Maranhão. O que é isso? 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 É o Carnaval do Maranhão, no corredor da folia, Madre Deus, São Luís, direto da base do comandante? O que é isso? 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 São Luís Maranhão, no corredor da folia, Madre Deus, São Luís, base do comandante. O que é isso? 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 Essa rapaziada do pagode Esse é o pagode Tonto Sem Nó Aqui no corredor da folia Paz e Deus São Luiz Maranhão Paz e Du Tonto Sem Nó Aqui no corredor da folia Paz e Deus O meu viajou, o meu pé da cruz, tu não é mais um grande amor Consigo, que me fizesse um sonhador, um lugar que não tem o que eu sinto Sou pra mim, mas eu não tenho nada, ao meu amor Consigo, que me fizesse um sonhador, um lugar que não tem o que eu sinto Sou pra mim, mas eu não tenho nada, ao meu amor Consigo, que me fizesse um sonhador, um lugar que não tem o que eu sinto Esse é o Grupo Fagode, outro senor Participação especial de David Brasil Direto do corredor da folia Mar de Deus, São Luís do Maranhão, base do... Música São Luís, Carnaval, 2016 SJ Notícias, direto da Mar de Deus, da base do comandante Música Música